Informática, carreiras policiais, Banca CESP, Tribunal de Justiça 2019. Apesar de a internet ser uma rede mundial de acesso amplo e gratuito, os usuários domésticos a utilizam por meio de algum provedor de acesso à internet, isto é, uma empresa privada que cobra pelo acesso ao serviço. Item correto, conforme gabarito oficial. Observação, o acesso à internet é público, mas não é gratuito. Todos podem acessá-la, mas para acessar deve ser pago um provedor de acesso. Conclusão, apesar de a internet ser uma rede mundial de acesso amplo ou público, ela não tem acesso gratuito. A banca poderia ter sido mais clara no enunciado. Banca CESP PM 2018. O protocolo DNS, entre outras funcionalidades, transforma um nome e um endereço MAC à placa de rede. Tem errado. O protocolo DNS tem como funcionalidade transformar um nome de domínio em endereços IP e vice-versa. Seria difícil memorizar o endereço IP para cada página ou recurso. Damos um nome a este endereço por meio da URL. Banca CESP DPU 2016. O principal protocolo que garante o funcionamento da internet é o FTP, responsável por permitir a transferência de hipertexto e a navegação na web. Item errado. O protocolo fundamental da internet é o HTTP, que garante a transferência de hipertexto. O FTP é utilizado para transferência de arquivos pela internet. O maior erro dos concurseiros é não usar técnicas adequadas de estudos. Se você quer aprender mais sobre esses assuntos de técnicas de aumento de performance nos estudos, acesse a descrição do vídeo no link 1 e link 2. Até mais! Parabéns! 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 O que é isso?